Mini sonhos Episódio de hoje Sinoe Hotel As notícias do interior são quentes. Aflitos estamos com desdobramentos de um ineditismo. Há um mês, um imenso matagal amanheceu uma construção de pé. Achamos esquisito e, no dia seguinte, a construção ganhou um andar. Como acontecia de noite, plantámos dois marmanjos para fiscalizar. No outro dia, dois andares, fachada azul turquesa e nada. Nenhum responsável. Gostamos do mistério e visitamos o prédio diariamente. Um mês sem novidades. Ontem despertou com a placa Sinoe Hotel. Hotel para vilarejo? O que é Sinoe? Queríamos descobrir. Lemos a biblioteca. Nada de Sinoe. Nenhuma resposta. Revoltados, apedrejámos o hotel. Amanheceu intacto. Por isso peço, após ler esta carta que fala de Sinoe, rasgue-a imediatamente. Veja-se amanhã desperta remendada. Ninguém pode lê-la. Você ouviu Sinoe Hotel, criação, Sinoe LP, narração, Helena Kendo, Kappa, Ana Zequim, trilha sonora, Emanuel Souza. Mini Sonhos é um projeto financiado pelo Programa de Estímulo à Cultura de Bauru. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL